Era um jogador, um jogador. Com todas as letras. Gostou-me, mano. Eu não tinha. Fiquei chocado, mano, tipo... Eu não estava à espera, não. Porque eu não estava à espera. Eu nunca me preveni na minha cabeça esta semana. Nunca, para parar a água. Preveni-me um bocadinho para ele, preveni-me para o Wilson. Vou ser sincero. Eu estava com medo de ti, Bruno. Pensava que quem fosse... Eu perdi o medo do Bruno. Quem fosse para a final. Tipo, como foi o Rui. Eu pensava que até eras tu. Para te ser sincero. Pensava que até eras tu. Que ias. Eu, por acaso, deixei de ficar com medo de ele. Por quê? Porque esta semana... Está muita força lá fora. Esta semana... Sim, isso só foi depois. Aquilo que ele disse. Ah, sim, sim. Aquilo que ele disse. E o facto de ele ter a semana, tipo... Estar triste. Porque ele sabe. Eu perguntava para ele o que é que ele tinha. Ele estava desanimado. Estava triste. Estás a entender? Eu, por um lado, senti-me fixe porque fui... Claro. Não ficaste. Como é óbvio. Tinhas uma mistura. O bom e o mal. Mas aqui a gente só pode fazer uma coisa. Nós estamos em inferioridade de homens. Podemos jogar... Mulheres. De mulheres, sim, mas perto. Mas inferioridade de homens. Que a próxima votação vai ser as mulheres. Temos que jogar com os votos. Temos que jogar com os votos. Do Jean-Marc. Do Bruno. Do Bruno. Do Bruno. Do Ruben. Do Ruben. Vai ser difícil a gente saber. Por quê? Porque a Tatiana. E eles dois estão nitidamente no outro lado. Eu, por mim, ia tentar dar a volta. A quem? Olha o Marco. Deixa... Deixa estar assim com as coisas. Hoje não. Hoje não. Mas com o tempo eu falo coisas. Deixa eu dar era de estíveis. Deixa eu dormir aqui.